Irmãos, rapazes, do Senhor, hoje eu vou contar um pouco da história da Bíblia. A Bíblia, esse nome Bíblia, ele é derivado do grego, e significa aqui um conjunto de livros pequenos. A Bíblia, ela tem 66 livros. A Bíblia, ela começa a ser construída, ela dura um período de escrita de 1.600 anos. Durou 1.600 anos para a Bíblia ser totalmente escrita. A Bíblia, ela começa a ser escrita nos papiros, por Moisés, a 1.400 anos antes de Cristo. Naquela época, usava-se papiro, não tinha papel. O papel, ele só começa 105 anos depois de Cristo, feito pelo chinês. Então aí, como não tinha papel, eles usavam o papiro. O papiro é tipo um bambu, parecido com uma cana, um bambu. Ele dava ali na beira do rio Nilo, nos brejos. E eles faziam aqueles rolos, em símbolos, em desenhos. Assim foi escrita a Bíblia. Quando chega a Bíblia para nós, dessa forma que nós conhecemos hoje, foi a partir de 1450, que foi feita na Alemanha. Só em 1753 que ela passa para o português, que ela começa a ser escrita. Ou seja, 303 anos depois que ela é fabricada, que ela é passada para o português. E no Brasil, ela só começa a ser fabricada a partir de 1917. Então nós temos 104 anos de fabricação da Bíblia no Brasil. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, um livro que fala as nossas vidas e nos prepara para a eternidade. Nos mostra o caminho, nos ensina. E vale a pena ler a Bíblia, porque é um dos livros mais vendidos e é um dos livros que é um livro feito e mandado por Deus. A todos a paz do Senhor, curte nosso canal, se inscreva. Que Deus abençoe a paz do Senhor.